A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, eu hoje estou aqui para vos conduzir e vos levar nesta viagem, destas quatro palestras que vão decorrer hoje neste auditório e de quatro pessoas que dedicam o seu dia a dia pronto em prol da sustentabilidade em diferentes áreas ligadas à alimentação. Vamos ter o tema principal de hoje, o tema sobre insectos na alimentação, também vamos ter o tema sobre peixe sustentável, vamos tentar responder a pergunta sobre qual é realmente a melhor alimentação para o ambiente. E, o Gonçalo já está a dizer aqui que são os insectos. E, por último, também vamos falar sobre os desafios da sustentabilidade no centro alimentar mais focado no setor do café com a Delta. Eu acho que imagino que já sabem, mas o formato das apresentações de hoje serão mais ou menos 10, 15 minutinhos, o orador ou a oradora, para a sua apresentação e depois o tempo é nosso, ou seja, a ideia é que isto seja um diálogo super descontraído, tem ali o microfone, eu vou lançar o microfone para vocês, para comentários, perguntas, dúvidas que tiverem, pronto, apresentamos aqui. Eu tenho já algumas aqui na manga, mas a ideia é que também sejam respondidas as vozes. Bem, e sem mais demoras, temos aqui o nosso primeiro orador do dia, o Gonçalo, que também é o meu amigo, estou muito contente de estar aqui por isso. O Gonçalo Costa é aficionado por inceptos e tanto que atualmente é cofundador da Cricket Farming Co., uma startup portuguesa que está focada na produção de grilos para a alimentação humana. O que eles fazem é reaproveitar também, ou seja, reaproveitando os subprodutos vegetais das agroindústrias ao longo da cadeia de valor. Ele é também explorador da Nacional Geográfica na descoberta e conservação das cigarras marroquinas, tema que desenvolve no seu doutoramento, e ainda é consultor de pragas na Guiné-Bissau, pela Faculdade de Ciências e pela FAO. Pronto, Gonçalo, o palco é teu. Conseguem-me ouvir? Boa. Antes de mais, quero agradecer aqui o convite da Catarina Barraes, da Cidade do Zero, por me terem posto aqui neste palco a falar sobre insetos. E muito obrigado a vocês por virem cá ouvir o molequinho falar sobre insetos, bem de manhã, há coisas melhores para fazer. Mas deixem-me aqui falar um bocadinho sobre o meu trajeto. Portanto, eu desde miúdo que adoro insetos, adoro. Lembro-me de ser puto de pai seis, sete anos, e ver as varjeiras na janela, portanto eu tirava-lhes uma asa, a varjeira, e depois via este tipo assim, a fazer... Pronto. Lembro-me também de tirar as patas àquelas aranhas bem grandes, ou pilhões, e depois jogar ao Berlindo com elas. Portanto, ou ia para entomologia, ou ia para psicopata. Ainda não me decidi. O que é que eu posso também falar sobre o meu trajeto? Isto começou tudo a piorar, e por volta dos meus 12, 13 anos, quando me era um casal de bispaus, numa loja de Benfica, então desde aí começou a expolir. Eu comecei a ter bichos à fartazana em casa, baratas, ainda tenho umas quantas, tarântulas, escorpiões, tudo o que vocês acharem sinto estranho, eu já tive. Então vocês podem imaginar como isto aqui serve muito naturalmente. E também os meus pais, que estão na área de restauração, temos um restaurante lá na Amadora, o restaurante das colunas, o melhor restaurante da Amadora. E eu sendo criado atrás de um balcão de um restaurante, foi-me muito natural fazer esta transição dos insetos, dos insetos assim à culinária. Então aí por volta de 2018 apareceu um tipo, eu estava a trabalhar no INEAVE, que é o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, a linha Oeiras, e apareceu um tipo que ouviu falar de mim, porque eu sabia criar insetos, e uma vez tinha levado para o INEAVE umas baratas gigantescas, e as senhoras acharam um horror aquilo, à solta quase na cantina. Eu disse, não, não, são gigantes, mas não fazem mal nenhum. Então ele virou-se para mim, olha Gonçalo, queres avançar com esta ideia de criar insetos? E eu, bora, deixa-me acabar o mestrado, está bem? E depois falamos. Então acabei o meu mestrado, e surgiu-me uma oportunidade de inscrever-me no Centro de Emprego, que é para fazer um estágio na empresa dele, entretanto, apareceu o Empreendo Já, e o Empreendo Já ajudou-me a ter estas noções básicas de empreendedorismo, e avançar então com a minha empresa. Então o que é que, tendo feito esta apresentação, sobre o meu percurso de carreira de vida, depois também faço o doutoramento, depois também estou lá na Guiné-Bissau a ver as pragas do cajú, e me está fixo, podem também depois perguntar sobre isso. Bom, esta foto foi tirada há coisa mais ou menos de um mês, quando eu estive em Marrocos a fazer uma expedição para o meu doutoramento, e depois apareceu-me esta mosca gigantesca, que é uma formiga-leão, que me comeu duas cigarras, eu fiquei tão chateado com ela, que me apeteceu comê-la, então tiraram esta foto espetacular, e pensei, olha, é mesmo esta. Bom, o que é que eu posso falar sobre a alimentação dos homens e setos? Primeiro, a alimentação com insetos, é algo que nós achamos horroroso, abominável, mas para dois terços da população, é algo que é-lhes perfeitamente natural. Nós comemos insetos e nós não sabemos. Quem é que aqui gosta de beber summer's beat for dos vermelhos? Quem é que aqui gosta dos M&M's vermelhos? Aqueles vermelhinhos, não é? Quem é que aqui gosta, talvez, de iogurtes de morango? Se vocês forem ver nas especificações, daquele corante que está lá, é o corante coxenilha, que não é nada mais, nada menos, do que um pequeno inseto que é esborrachado e extraído daí o ácido carmínico. Eu posso dizer, esse ácido carmínico, esse corante, é quase tão claro quanto o ouro. Só para vocês terem uma ideia dos insetos e do valor que eles podem trazer à nossa sociedade. Nós estamos agora numa viragem climática, estamos numa transição climática, nós já conseguimos ver aqui alguns dos efeitos deste aquecimento global, destas alterações climáticas, peço perdão, no nosso ambiente. Acabámos de ver aqui um verão completamente horrível e agora temos uma onda de calor. Eu, por exemplo, estive agora em Marrocos e foi a pior seca que esteve lá em muitos anos, mesmo perfeitamente horrível, paisagem completamente silenciosa, não só vi nem um i7, super triste. E fiquei triste também. Então, como é que nós conseguimos fazer aqui pequenas alterações à nossa alimentação, porque a nossa alimentação é um dos grandes contribuintes para gases com efeito de estufa, nomeadamente CO2 e metano. Então, como é que nós conseguimos aqui tentar retificar isto? E a solução são os insetos, pessoal. É por isso que estou um bocadinho suspeito. Isto aqui não é agora. Pronto. Troquei os slides. O que é que eu vos posso falar um bocadinho sobre os insetos? Primeiro, eles são altamente sustentáveis à sua produção. Eu, por exemplo, estou aqui a produzir grilos. Eu produzo grilos numa vertente de economia circular. Então, o que é que eu faço? Eu vou às fábricas, às agroindústrias, por exemplo, pedir a polpa do tomate ou então a casca do ananás ou então ir aos supermercados e pedir aquilo que resta dos vegetais e depois com isso consigo alimentar os meus grilos. Os meus grilos ficam super contentes ao comer aquilo. E depois eles criam bastante. Olá, boa tarde. Eles criam bastante e depois com isso consigo produzir duas coisas. Primeiro, proteína, que é altamente necessário na nossa sociedade atual até porque grande parte da nossa dieta ocidental está carregada de lípidos e de hidratos de carbono que depois podem levar a doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, etc. E depois nós temos também aqui a questão da... O que é que nós fazemos com os dejetos? Ok? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas as vacas e os porcos fazem muita merda. Não sei se têm essa ideia, mas há países que pagam para exportar o estrum deles. Estou a pensar, por exemplo, na Holanda, que eles exportam para outros países e para os outros países é o problema deles. Só para vocês verem. Então, nós temos, por exemplo, insetos que se alimentam de bom grado do estrum, por exemplo, da vaca ou do porco. Que é um grande problema aqui que nós temos, por exemplo, ali na zona do lixo em que nós temos regularmente descargas de efluentes, descargas ilegais que matam completamente os peixes naquela zona. E são peixes que estão em grandes perigos de extinção. Então, o que é que nós podemos então fazer aqui? Nós podemos então introduzir os insetos na nossa alimentação. Estas larvas, por exemplo, não digo introduzir na alimentação, mas, por exemplo, utilizar para fazer lubrificantes. Porque, lembrem-se, quando a transição climática estiver completa, o petróleo não é a única coisa que nos vai prejudicar. A falta de petróleo no nosso dia a dia. Mas sim também os lubrificantes são todos à base de origem mineral, nomeadamente do petróleo. Então, como é que nós conseguimos fazer isto? Nós podemos utilizar estas larvas, extrair a gordura que elas têm, que são muito ricas em gordura, e depois utilizar os lípidos, que são os resultantes, para então usar como lubrificante. Espetacular. Agora, como é que nós vamos introduzir os gorilos na nossa alimentação? Que é um grande problema. Primeiro, nós temos que falar sobre a questão do nojo, porque é verdade, para nós é nojento comer insetos. Mas, por exemplo, se for para um angolano, na Angola eles comem uma coisa chamada o catato, que são larvas, que se alimentam de uma árvore, então as pessoas vão lá, colectá-los, é como se fossem bichos de seda, tiram as tripas e cozem aquilo como se fossem, sei lá, como se fossem caracóis. Assim como nós também gostamos muito de comer o termoço e o caracol, eles lá adoram comer catato. Noutros países, por exemplo, no Brasil, tem a Tanajura, que é uma formiga bastante grande, que é usada para fazer um arrozinho bastante bom. na Tailândia. Pronto, vocês viram todas aquelas fotos enormes da Tailândia. Portanto, nós aqui para já, nós entramos aqui com os insetos numa coisa mais de desafio. Ou seja, nós temos, por exemplo, aqui estes bolinhos, com grilos cobertos em ouro, que é um bocadinho engraçado, mas pronto, irónico. Então, nós podemos, então, introduzir assim o inseto às pessoas. Ou, então, nós podemos introduzi-los, por exemplo, em farinha, e incorporar, por exemplo, em pão, em massas, tudo o que vocês pensarem que podem usar farinha de trigo, nós podemos utilizar para os insetos. Podemos utilizar farinha de inseto, geralmente, por exemplo, a de grilo, que é altamente proteica. Acho que é assim de referir isto. Os insetos, vocês, quantas escolhas de proteína vocês têm atuais? Têm vaca, porco, frango, de vez em quando coelho ou cabrito, ou até a ver, vá, cinco. Nós temos à volta de um milhão de espécies de insetos, das quais, à volta de seis mil, são combustíveis. Ou seja, houve pessoas fortes o suficiente, ou bravas o suficiente para comerem um inseto e perceberem hum, este aqui sabe bem, ou então hum, este aqui não sabe bem. Temos seis mil espécies. Existe um artigo, até, aliás, que fala sobre isso. Então, nós temos seis mil oportunidades, possibilidades de comermos, por exemplo, um inseto que saiba roquefort. Por exemplo, eu já comi larvas daqueles caraveiros das palmeiras. Pá, saiba-me a roquefort, literalmente. Tipo uma explosão de roquefort na boca. Por exemplo, os grilos, saibem assim um bocadinho a frutos secos, e assim mais ou menos anosos. Então, nós conseguimos aqui combinar várias coisas, vários insetos, e fazer aqui um manjar dos deuses. Porque é aquilo que nós não estamos habituados. E podem ter a certeza que vai ser sustentável, quando criados de boas maneiras. Aqui é mais ou menos, este gráfico que vocês veem aqui, é mais ou menos o número de consumidores que nós temos na Europa. Portanto, em 2019, nós começamos com nove milhões, e está projetado ao fim de 2030. Em 2030, nós temos, então, à volta de quatrocentos milhões de consumidores. Portanto, é um mercado emergente, e que nós temos, atualmente, mais procura do que oferta. Portanto, é um produto com um valor bastante acrescentado. Para falar-vos agora um bocadinho destas das emissões, eu adicionei esta tabela à última hora, portanto, está um bocadinho feia. Pensei a fazer, tipo assim, um infográfico, mas não, demorava muito tempo. Mas estou aqui para vos mostrar aqui uma coisa. Portanto, nós temos aqui comparado grilo, frango, porco e vaca. Portanto, o grilo, que é aquela espécie que eu crio, portanto, tem estas unidades já bem representadas. E depois andei, assim, a procurar na bibliografia durante um dia com isto. Portanto, nós temos aqui uma tonelada de grilo. E vamos ver como é que se compara às outros animais. Por exemplo, para produzir a mesma tonelada, por exemplo, para vacas, nós precisamos de 17 campos de futebol. É um bocadinho demasiado. As emissões de CO2 também, por exemplo, para vacas, são gigantescos. Portanto, são à volta de 43 toneladas. E tem uma emissão também muito semelhante de metano. O metano, a ponto de vista, a curto prazo, portanto, acho que é de 20 a 80 anos, é mais, tem um efeito de aquecer, não sei dizer isto aqui em português, mais forte do que o CO2. Portanto, o CO2 é perigoso a longo prazo, o metano é perigoso a curto, médio prazo. E depois também o consumo de água. Portanto, isto aqui é o Blue Water, aquela água que nós abrimos a torneira e usamos para limpar as instalações, ou então para dar aos animais. E isto aqui também contabiliza à volta de 5.500 metros cúbicos. Portanto, uma piscininha daquelas para nós tomarmos banho lá na nossa casa, daquelas pequeninas do Lidl, para terem uma ideia. E claro, nós, por exemplo, temos aqui no meio o frango e o porco, também com emissões apreciáveis. E depois nós temos insetos do outro lado, também sou suspeito, que nós temos emissões muito baixas, tanto de CO2 e de metano. Porquê? Porque os insetos são altamente, como é que se diz, capazes de converter comida em recursos, que é uma coisa que eu vou-vos falar mais à frente. Portanto, os grilos conseguem pegar em 10 kg de comida e produzir 9 kg de peso vivo ao abate. E isto aqui, depois, o que é que vai-nos dar? Vai-nos dar muito menos estrume para lidar, e posso dizer que, por exemplo, os cocós, as fezes dos grilos, podem ser utilizados imediatamente na agricultura. Portanto, estamos a receber inputs da agricultura e depois os meus grilos vão produzir, primeiro, proteína para vocês comerem e depois eu posso pegar nas fezes deles e aplicar diretamente nos campos. Não precisa estar a curtir, etc., como os outros trumos. Portanto, são uma opção bastante viável para uma economia local e circular. Outra coisa fixe dos insetos é que podem ser criados assim. Portanto, em vez de nós termos, por exemplo, uma produção de vacas que só pode crescer em comprimento e largura, os insetos podem crescer em altura. Portanto, é por isso que nós temos zonas muito pequeninas em que temos produções brutais de insetos. Por exemplo, tenho uma pequena unidade de produção na prisão de Leiria, mais disso, depois vão ver nas notícias, em que nós estamos a projetar, produzir à volta de 14 toneladas ao ano de grilos numa zona, numa área pouco maior do que este auditório. Portanto, 13 toneladas de grilos. E nós conseguimos e nós temos já essas medidas retiradas. Portanto, só para vocês verem o potencial de criação. Então, nós temos, imagina, uma sala destas, uma fábrica, podemos colocar junto às cidades, ou até mesmo dentro das cidades. Isso vai nos permitir ter cadeias de valor locais, curtinhas, e que não são tão facilmente disruptivas como nós vimos agora com o Covid, em que vem-nos dar cabo completamente as cadeias de valor e de transporte. E não só isso, mas também nós conseguimos ter aqui uma geração de valor local ou regional, que é também independente dos mercados internacionais, que é sempre bom. Porque, como nós estamos a ver, estamos a ter uma inflação brutal. Obrigado, Rússia. Pronto, isto aqui é para vos também falar um bocadinho da minha prensa, portanto, já vos falei o que é que nós andamos a fazer. Nós agora vamos começar a construir uma fábrica ou em Leiria ou em Setra, ainda não temos bem a certeza, e o nosso objetivo é então criar farinha de grilo, primeiro para outros produtores, que podem estar a operar em Portugal ou no estrangeiro, e depois, talvez daqui a uns anos, vamos avançar com uma linha de bolachas para o Japão. Quiçá. E acho que para já é tudo. Pronto, muito obrigado por me ouvirem, e agora venho a dar perguntas. Obrigado. 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 Agora funciona. Obrigada, Gonçalo, pela apresentação. Foi superinteressante. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas queria também deixar aqui ao nosso público se tem alguma pergunta, alguma questão, algum comentário que queira fazer ao Gonçalo. Força. Olha, temos aqui um microfone. É para quem? É para ela. Sim, sim. Tens que falar para a coxinha preta. É isso. Ah, também não conhecia. Olá, gostei muito da apresentação, já agora. Obrigada. E queria perguntar, a última imagem que colocaste com os grilos todos, assim, como se fosse um prédio, assim, os andares. Sim, sim, sim. Aquilo que eu pensei, e estava aqui a comentar com a minha amiga, por exemplo, as galinhas têm uma área que têm que estar para ser, para a criação delas ser... Sim, ética. Ética, vá. Têm que ser criadas no solo, etc, etc. Para os grilos já existe alguma legislação em relação a isso ou não? Existe uma legislação que é chamada às cabeças de gado. Ou seja, tens que haver aqui uma correspondência entre cabeças normais de gado e os dos insetos. E, de facto, nós vimos que quando os insetos estão mal dispostos, ou seja, quando os insetos estão em umas densidades maiores que aqueles que deviam estar, eles começam-se a canibalizar, começam-se a ter menor produção. Portanto, estas caixas, por exemplo, estão otimizadas. Ou seja, nós sabemos quantos insetos, quantas larvas, neste caixa são larvas de tenebre, nós sabemos quantas larvas é que nós devemos meter por caixa para nós termos aqui um conforto animal. Ou seja, isto aqui, por acaso, tens uns princípios de conforto animal para insetos, que agora não estou a lembrar do nome do tipo que fez. Eu também não ia saber, mas... Era para referência. Ok. Ah, e também doenças. Portanto, os insetos, quando estão em grandes densidades, que não gostam, começam a ter doenças, então é muito fácil limpar-se completamente de maculhão. Já me aconteceu muitas vezes. Pois. Sou pior que o Hitler. nisto, o que é que eu também te posso dizer? Os insetos são seres coloniais. Há insetos e insetos, claro, mas os insetos que agora tens atualmente em cultura são seres coloniais, ou seja, eles gostam de estar muito juntinhos. E eles aproveitam, por exemplo, esse fato de estarem juntinhos para, por exemplo, pouparem na produção de calor. Porque muitas vezes o que eu via, quando as temperaturas baixavam mais que os insetos, eles estavam todos juntinhos, como, por exemplo, se fosse uma colónia de abelhas, uma colónia de abelhas, estavam todos juntinhos, assim uma espécie de bolo, todos juntinhos assim tipo no centro das caixas, a aquecerem-se. Ou seja, eles são bastante, são seres coloniais. Não se importam de viver em grandes quantidades. Ok, ok. E outra coisa, já agora. Em relação à tabela que tu fizeste que estava bonita. Estou linda. Sim. Não tinha mesmo nenhuma parte de consumo de água. É só através do vapor de água? Ah, os insetos. Sim, os insetos é porque ainda não está bem estimado. É por isso que eu não quis deixar aqui, porque estas três, frango, porco e vaca, foram de um relatório que eu retirei em 2020, se não me lembro, se não me lembro bem. E os grilos foram também de artigos científicos que eu fui buscando, etc. Mas nunca consegui ver o consumo de água rigorosamente. Portanto, há quem diga que é mil vezes abaixo do consumo de água geral da vaca. No entanto, aqueles valores que eu apresentei são a chamada Blue Water, porque na Teja Green e na Teja Gray. são coisas diferentes. Green, por exemplo, é aquela água que cai no campo e depois usamos isso para cultivar as ervas que depois vão dar à vaca. E, portanto, aqui só disse, ok, aquela água que nós abrimos a torneira e saia. Portanto, foi esta água que eu decidi manter. Os grilos, os insetos no geral, mais ou menos, há insetos que gostam muito de habitados secos, portanto, eles até detestam a umidade, outros gostam mais de umidade, portanto, aquilo que eu digo é, agora tem esta unidade de produção inicial, esta unidade piloto na prisão de Leiria, que me vai também dar estes dados. Pois, ok. Mas é mesmo muito baixa, como, por exemplo, o frango, o frango quase que não produz metano nenhum, portanto, os insetos também em princípio não dão gastar muita água. Espero que tenha respondido a tua pergunta. Obrigada. E mais tem uma questão por aqui? Olha, tens que passar a dada aqui à colega. Vai correr, linda-me. Ok. Eu tenho uma questão que é em relação ao veganismo, porque eu sinto que, pelo menos, a palestra que fez é muito a mensagem do veganismo de que a mostrar o quanto é que a produção de porcos, vacas e galinhas prejudica o meio ambiente, só que, pois, a solução é diferente. Enquanto que aqui a solução é comermos insetos, no veganismo seria termos uma dieta à base vegetal. Pronto. E eu, há um tempo, tentei investigar um pouco sobre como é que uma dieta à base de insetos podia ser tão sustentável ou mais do que uma dieta vegan. E eu já fui há alguns anos e, portanto, eu não sei como é que está agora, mas eu acabei por chegar à conclusão que a dieta vegan, por um lado, seria melhor porque para se alimentar os insetos, em parte, era usado ração que era feita de soja, ou seja, tinha de se plantar soja propositadamente para os insetos e, portanto, mais valia consumir logo a soja que era plantada em vez de estar a matar ainda insetos e tal. Pronto. Eu gostava de saber como é que está a questão agora, se eles conseguem sobreviver só com o lixo, vamos assim dizer, ou se é preciso plantar e gastar água para os alimentar. Portanto, aquilo que eu estou a fazer e que estou a fazer com algum sucesso é que estou só a utilizar subprodutos das indústrias locais. Portanto, eu vou, por exemplo, agora, tinha uma unidade na Amadora, então ia todos os dias a uma pesquisa local e ia lá buscar os vegetais para alimentar os meus grilos. Eu posso dizer que eles adoram couve, adoram comer couve, adoram comer espinafres e, portanto, eram vegetais que iam para o lixo porque já estavam um bocadinho feios, mas os meus grilos comem aquilo na boa e adoram comer aquilo. Portanto, eu estou a evitar exatamente essa questão de lhes dar ração e, eventualmente, no início vou ter que usar porque, infelizmente, preciso de ter aqui algumas variáveis controladas para depois começar a avançar para alimentar, mas aquilo que eu já fiz e que já provei é que eu consigo ter uma ração feita à base, por exemplo, ração, quando digo ração, por exemplo, coisa dos subprodutos, por exemplo, bagaça de azeitona que é muito problemática agora na região ali do Alentejo porque tem muito bagaça de azeitona e aquilo ali não tem uma solução clara. Posso, por exemplo, usar a polpa do tomate, as cascas das frutas e os meus insetos comem isso na boa. e não preciso recorrer à soja, que é a coisa bacana. Relativamente a isso, também falaste sobre matar insetos. Existem várias maneiras de matar insetos. A maneira que eu estou a tentar, a tentar, não, vou aplicar na minha empresa é que vou matá-los através de frio. Portanto, eles ficam ali com os chegadinhos e se morrem. Aliás, se alguma vez alguém te perguntar como é que queres morrer, a melhor forma para morreres é de congelado. Depois liberta-os mandato de endrofinas no fim da vida, então morres-te com um chegadinho. Pronto, com os meus insetos. Eu também gostava um bocado de tocar nessa questão da moral e da ética porque eu acho que é óbvio que a maioria das pessoas que não sei que têm um estilo de vida vegan, a maioria delas é por questões ambientais, mas acho que principalmente é por questões morais e éticas por não querer matar animais. e sei que nós na nossa sociedade desprezamos os insetos, como até já disse, desprezamos muito os insetos, ah, é aquele bichinho ali, não sei o quê, mas eles são seres sencientes que sentem que tal como nós têm relações entre eles, pode ser diferente, mas têm relações entre eles, têm formas de se comunicar e eu penso que até que ponto é que é correto nós tirarmos a vida porque para mim, pelo menos, não é correto tirar a vida a nenhum animal ou ser senciente, pronto, sem qualquer tipo de necessidade. Eu sigo aqui a minha ética, é uma ética filogenética, que é um conceito que eu inventei só porque sim. Portanto, a mim faz-me mais questão comer chimpanzés, depois faz-me menos questão comer vacas, depois faz-me menos questão comer frangos, depois faz-me menos questão comer marisco, mas também sou alérgico, e depois faz-me menos questão ainda comer insetos. Portanto, quanto mais longe estiverem de mim, do ponto de vista filogenético, menos chatices, coisas. E eu estou andando à procura de artigos científicos, andando a fazer um data mine para ver quantas pessoas é que se colocam essa questão de comer chimpanzés, mas quer dizer, acho que é um bocadinho global, depois de comer faca, depois de comer porco, depois de comer isso, e estou andando assim até a ver assim a quantidade. Portanto, a minha ética filogenética, pronto, estou a ver se este conceito pega. Portanto, é assim. Assim também como não tens nenhum problema em comer bactérias, não é? Sim, sim, mas bactérias não têm sistema nervoso, porque são seres unicelulares. Aí é que está a questão. Exato, não têm sistema nervoso, mas no entanto as plantas também não têm sistema nervoso e no entanto já está provado que elas conseguem. Sim, mas nós precisamos de comer plantas. A questão é, os insetos, nós podemos substituí-los por plantas, os animais, nós podemos substituí-los por plantas. e apesar de já estar provado que, sim, plantas têm comunicação e isso já está provado e alguns estudos afirmarem que elas sentem e comunicam, apesar de tudo isso, nós não precisamos de as comer, ou seja, é algo necessário agora aos insetos. Por isso é que eu estou a perguntar do ponto de vista moral e ético como é que ficaria essa questão. Epá, eu sou a pior pessoa para responder às questões morais e éticas porque podes ver que não sou politicamente correto. No entanto, aquilo que posso dizer é, epá, ética filogenética, os insetos estão mais longe, portanto, por causa ou menos questão às pessoas, acho eu, somente pela questão do nojo. Eu vou entrar aqui nesta questão, nesta pergunta. Eu compreendo perfeitamente este ponto, eu acho que temos que ter em consideração, obviamente, a ética e moral na produção de toda a alimentação, não só dos animais, mas eu acho que, aproveitando este quadro que o Gonçalo preparou, um ponto aqui a refletir é o uso e a necessidade de proteínas, que é verdade que através das plantas também podemos consegui-las, não é? Mas estamos a dar uma alternativa também de base animal que tem também menos impactos a nível do ambiente, de emissões de carbono, de emissões de nitrogênio, de consumo de água, etc. Ou seja, nem tudo é bom, nem tudo é mal, é tipo procurar alternativas para também ajudar a esta crise climática. Muito obrigada pela questão. Obrigada. Alguma? Alguma? Bom dia. Parabéns, Gonçalo, foi uma excelente apresentação. Eu queria só fazer aqui uma pergunta relativamente, comparar com outras alternativas. E aqui vemos tudo que é proteína animal, no entanto, julgo eu que falta aqui comparação com os atuais métodos de produção de farinhas, por exemplo, o trigo que referiste. Há pouco falámos na área, falaste na área que ocupa, por exemplo, produzir uma data de vacas, comparativamente aqui com os grilos, e então estamos a ver que o impacto, ou aliás, os grilos, produzir grilos ou larvas, ocupamos uma sala e portanto ocupamos em volume, em vez de ser em área, ocupamos em volume. A minha pergunta aqui é, para produzir a mesma quantidade de farinha que hoje produzimos para trigo, quantas salas, quantos metros cúbicos necessitaríamos destes grilos, eu sei que é facilmente escalável, mas quantas salas precisaríamos se há esse estudo comparativo. E depois, quanto tempo levaríamos a ter essa mesma quantidade de farinha, ou seja, quanto tempo é que demora a ter um resultado face à produção atual de trigo, por exemplo. Estamos a comparar coisas diferentes, é por isso que eu não coloquei aqui, uma coisa é um produtor primário, que são, por exemplo, as plantas, outra coisa é um consumidor primário, como o grilo, o frango, o porco e a vaca. São escalas diferentes, portanto, é por isso que eu não quis referir aqui. Relativamente à produção de farinhas, não sei dizer mais ou menos quanto é que produz um hectare de trigo, mas aquilo que também posso dizer é que isto são farinhas a níveis diferentes, porque aqui temos uma farinha altamente proteica, e a proteína da farinha de trigo é glúten, muitas pessoas são intolerantes, mas que é o que posso dizer, são níveis diferentes, eu gostava de fazer essa comparação, não existem estudos comparativos, porque é como comparar batatas com cebolas, não basta assim. mas se pensarmos que vai ser uma alternativa a outra, portanto, usar as farinhas vindas dos insetos para fazer, por exemplo, pão, massas para exportar para países em vias de desenvolvimento que estão urgentemente a precisar de alimentar as suas populações, temos que comparar de alguma forma o método tradicional de produção com um método inovador como este. E pronto, eu só queria perceber, estás a criar essa sala na prisão, que é uma ótima iniciativa, também a nível social tem outro impacto, mas quantas salas de facto precisamos para exportar uma tonelada desta farinha, por exemplo? Uma tonelada, portanto... Uma tonelada era só para ser uma referência, mas... Sim, sim, sim. Por exemplo, naquela sala nós temos planeadas 3 toneladas ao ano, portanto, uma sala com 154 metros quadrados, 3 toneladas de farinha, portanto, são 18 toneladas de grilo, peso vivo, depois nós estecamos, etc, e farinamos, e temos 3 toneladas ao ano, portanto, podes ter mais ou menos uma ideia, portanto, 50 metros quadrados, é claro que também tens a área de produção, etc, a área de processamento, que vai comer um bocadinho, mas portanto, 50 metros quadrados dá-te para uma tonelada ao ano, é claro que crescendo em altura também, é bom. Sim, é ótimo. Pronto. E já agora também queria acrescentar relativamente ao modelo económico, qual é que é o preço de uma tonelada de farinha de grilo, face ao atual? Sim, sim. Só para perceber se é uma alternativa viável já para o consumidor final, ou se é algo que ainda vai demorar algum tempo. Portanto, nós agora temos uma maior procura com oferta, portanto, nós podemos esticar-nos no preço, no entanto, não estou a dizer para substituir completamente a farinha de trigo por farinha de grilo, é uma espécie de suplementação, porquê? Porque a farinha de trigo é muito rica em hidratos, é quase basicamente só hidratos, enquanto que o grilo é basicamente proteína e alguns líquidos, portanto, nós podemos adicionar esta farinha e ter um produto mais rico do ponto de vista nutricional. Depois, relativamente ao quilo, posso dar uma ideia do quilo, portanto, é muito fácil encontrar o quilo de farinha de grilo a 60 euros para consumidor final, para empresas vai entre os 30 e os 35, mais ou menos pelo quilo, portanto, multiplica isso por mil e tens o preço por tonelada. Portanto, ainda é uma farinha com bastante valor do ponto de vista do mercado e nós estamos a vender isto tudo já, ou seja, nós não estamos a produzir na prisão, já temos vendida a farinha, portanto, ainda tem alguns obstáculos a superar no que toca, por exemplo, à otimização da produção, em termos de perâmetros de produção, tem ainda muito para otimizar, é um mercado ainda recente e é também uma zona de conhecimento ainda muito pouco conhecida, portanto, aquilo que eu também estou a tentar fazer, vou já fazer aqui um spoiler, é ter um centro de investigação de insetos no Instituto de Superariedronomia. Vai, está a demorar, mas pronto, espero conseguir. Ok, obrigado. Agora é essa. O João? E depois temos uma aqui, Gonçalo. Ok, então, olá, tudo bem? Como é que estão? Eu tenho uma questão que foge um bocadinho ao que temos aqui a discutir, que é, eu normalmente como, acima de tudo, por prazer e para o que estou a comer e para o gosto que me vai dar e queria perguntar, em primeiro lugar, qual é o inseto que tu dizes que todos temos de provar e em segundo é se trouxeste para nós provarmos. Porque acho que é a melhor forma de vender isto. Esqueci-me de trazer, tipo, porquê? Porque o meu outro sócio está em Leiria e ele tem lá as bolachas para as pessoas provarem. Só quando eu me lembrei, assim, ei, tem Leiria, mas ainda tentei ver se consegui mandar aqui para a MW, só que não consegui. E depois também ir lá e voltar, pronto, a Leiria fica longe. Insetos, olha, posso dizer, é que estão a fazer dois e um, que é acabar com uma praga. Aqueles escaravelhos que eu vos falei, a larva dos escaravelhos das palmeiras, pá, é espetacular, posso dizer como é que se faz muito facilmente. Portanto, vocês pegam, vocês veem aquelas palmeiras, tipo os fratos, tipo assim, só com umas folhas aqui de lado e a parte de cima já foi toda embora. Portanto, vocês podem pegar nessa palmeira, se vocês virem uma já derrubada com as larvas, melhor ainda, pegam só nas larvas, depois durante um dia fazem assim uma purgazita, que é para elas limparem a tripa, depois dão-lhe um zentalão em água a ferver, que é para morrerem de uma forma rápida, podem depois metê-las um bocadinho em salmoura, que é para ficarem assim um bocadinho, dar assim um saborzinho e depois metem na frigideira com azeite e um bocadinho de alho. É pá, sabe a roqueforte. Vocês têm que provar aquilo que sabe mesmo a roqueforte. Olha, a primeira vez que eu comi aquilo assim, pá, isto sabe a roqueforte. olha lá mãe, prova lá. Vejo que é isso, a minha roqueforte, portanto, vocês podem provar e provar vocês próprios e dois em um, pois estão a dar cabo da praga, que andem a dar cabo das nossas palmeiras. Já vamos um bocadinho tarde, mas pronto, ainda dá, para apanhar umas plantas. Obrigado, João. Vou lá, é aqui outra pessoa para passar a... Dez de comer insetos. Olá, bom dia. Gostei muito da apresentação. O meu nome é Bárbara, eu estou dentro da área da nutrição e a minha pergunta vai um bocadinho, portanto, para essa área. Eu queria saber, se me souber explicar, obviamente, qual é que é o valor biológico das proteínas de insetos. Obviamente que vai variar de inseto para inseto, mas no geral, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, a proteína do ovo é uma proteína com alto valor biológico. Ou seja, quando nós consumimos, por exemplo, 6 gramas de proteína num ovo, ele é quase... Toda a proteína é quase absorvida. Portanto, a minha pergunta vai ao encontro disso, do valor biológico. Os insetos, sim, tem uma proteína, é uma proteína altamente biodisponível. Também, relativamente ao aminograma, nós temos um aminograma bastante composto, é claro que também depois depende do tipo da dieta que lhe dás a um inseto. Por exemplo, se for uma dieta rica em lípidos, claro que vais ter um grilo com muito mais lípidos, e menos proteínas. É claro que depois brincando aqui com estes dados, consegues ter depois uma farinha mais ou menos proteica, dependendo do valor do teu... Dependendo também do que é que quer o teu consumidor. Depois também varia da espécie de inseto. Há insetos que são mais biodisponíveis do que outros. O grilo é bastante biodisponível, o tenebre também é. É claro que vão ser feitos estudos com isso. Foram os dois que eu já provei, por acaso. É? Foram os dois que eu já provei, por acaso. Sim. É claro que também os estudos para fazer isso é muito difícil, porque tem que fazer aqui uma janelinha. São estudos muito estranhos, são muito maus. E o que é que eu mais posso dizer? Relativamente depois também ao perfil dos lípidos, são gorduras monoinsaturadas, portanto, ômega 3, 6 e 9. E depois tens ali uma fração com ácido láurico, etc., que são lípidos simples. Sena fixe dos insetos, não sei se disseram, é que não sintetizam colesterol, portanto, as pessoas que geralmente andam-se a queixar de colesterol, de castrol, podem comer insetos sem se preocuparem. Já agora, no âmbito dessa pergunta, em relação às gorduras saturadas nos insetos, como é que... ou seja, depende também da alimentação. Eu sei que esse estudo foi feito principalmente na Black Surge ou na larva da mosca soldado preto e que o perfil varia também com a alimentação delas. Ou seja, consegues ter uma maior quantidade de gorduras monoinsaturadas dependendo da alimentação versus gorduras saturadas. Ok. Obrigada. Não é essa. Mais perguntas? Mais questões? Então, posso colocar a minha? Sim. Quando colocaste o gráfico de que em 2030 haverá um consumo de aproximadamente, não sei se, não me lembro bem do dado, de 400 mil pessoas a comer os grilos na Europa, os grilos e os insetos. Atualmente nove e depois está projetado para o mercado explodir para 400. Queria saber mais ou menos como é que estes números, estes dados iam ser para Portugal e já agora como é que está Portugal a nível da produção? Também posso saber se este filho que vem aqui vai comer insetos na escola, no refeitório para estar mentalizado e pronto. Portanto, a produção de insetos foi legalizada há... Que dia é hoje? Hoje, dia 10. Dia 10. Portanto, foi legalizada há um ano e três dias e desde então a legislação tem andado muito lenta como é que o jeito de Portugal a nível burocrático é muito lento. E portanto, em novembro nós já tínhamos as diretrizes para a produção de insetos, portanto, nós temos de ter aqui três considerações de ponto de vista burocrático e legal que é a produção, o processamento e a comercialização. São três coisas diferentes, são três processos altamente burocráticos, nós podemos responder a muitas mais coisas, por exemplo, se fosse eu abrir uma produção de frangos. E nós demorámos cerca de seis meses em troca-conversa, depois de forma informal, depois de troca aqui, depois de falar com os técnicos, por exemplo, representantes da DGAF, porque é algo completamente novo e eles não têm informação, perfeitamente entendível. Em termos de produção cá em Portugal, só existe mais uma outra empresa que avançou com o processo de licenciamento e que já também agora já deve estar concluído, portanto, só agora é que estamos a começar a produzir legalmente insetos em Portugal. Todos os insetos que vocês veem agora à venda nos supermercados, etc., vêm exportados de lá de fora, em princípio da Lituânia, que são muito baratos. Qualquer outra pergunta também? Era... Ah, sim, vamos comer daqui uns aninhos nos restaurantes e insetos. Os portugueses, principalmente, têm uma cultura bastante aberta no que toca à adoção de novas abeas alimentares, por exemplo, o sushi. Começou geralmente com o California Roll, vocês sabem, portanto, tem o arroz por fora, a alga por dentro e depois o peixe lá muito bem misturado com um bocadinho de queijo de creme, que era para esconder mais ou menos a proteína, agora nós estamos a comer-se as chimias e as resmas. Eu falo por mim. Por exemplo, caracóis, nós também adoramos comer caracóis, nós comemos todas as partes do porco, nós comemos lampreia, nós comemos caneja, se vocês forem da Iriçera, sabem o que é isso, é nojento. Nós comemos, ou seja, nós em termos de Portugal, relativamente ao resto da Europa, somos um povo até bastante aberto a novos hábitos alimentares, portanto, os insetos podem ver como se fossem uma espécie de magamba, um gafanhoto da terra que não nada. Pronto. Eu acho que ainda temos todos que nos concienciar e habituar-nos mais a isto, uma necessidade de mudança também da mentalidade. Eu já vejo nos livros escolares dos miúdos, por exemplo, nos da minha prima, ela estava no quarto ano e via, por exemplo, as opções alimentares, onde tínhamos a vaca, o porco e o frango e o peixe, e depois assim, bem grande, estava lá um inseto e assim, está, isto aqui está, Porta Editora está, propós. Perfeito. Pronto, não sei se tem mais alguma pergunta, alguma questão, algum comentário. Muito obrigada, Gonçalo, pela apresentação, foi super interessante, eu acho que todos aqui aprendemos imenso e ficamos mais sensibilizados de uma outra alternativa ao nível da proteína animal e pensar um bocadinho nesta questão de como será a alimentação no futuro e no presente. sigam-me nas redes sociais at the final cry de Gonçalo João Costa, estou quase a chegar nos mil seguidores, mil pessoas a querer ouvir. Eu sabes que eu não sou muito de redes sociais, mas sigam. E pronto, voltamos ao meio-dia, acho que tem dez minutinhos de intervalo, podem beber um café da Delta certificado, que aqui é oferta da caça, venha a caça de banho e voltamos aqui ao meio-dia para falar, não de insetos, mas de peixes e pesca sustentável. Obrigada. Muito obrigado.